Música 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 Olha aí Ô Josi, qual a sua expectativa pra esse nosso passeio lá ó Lá tá nosso primeiro ponto lá ó Muito triste, vai ser show Vai ser show né? Vai ser show Vai ser ainda mais acompanhado com isso aqui ainda Ui, ui, ui Música 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 registrando no passeio Em sip Vamos embora E aí Josi Recomendo ou não? Música Ô, Fruita, o que você achando aí da passeio? Top demais, top. Top, top demais, haylo. Top 10, top 10 E aí, cara! 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 E aí, cara!